MÚSICA Vai devagarzinho, tá? Devagar, devagar Pera aí Devagar, devagar Aí, ó, devagarzinho, hein? A cabeça, a cabeça Ó o planeta subindo o triângulo MÚSICA 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 Ele quer cantar com você Ele pode? Pode Ó Jardineira, jardineira MÚSICA 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 Vem, jardineira Vem, meu amor Fique triste Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado